Bota essas coisas na cozinha. Contas, contas. Mais contas, propaganda. Imposto de renda? Temos o prazer de informar o valor a ser... Devolvido? Meu Deus! O cheque de devolução do imposto é como um prêmio pra gente dura. Um prêmio que minha mãe aceitava com graciosidade e classe. Vai se ferrar, tá, Lisa? Lisa, na verdade, era o nome da moça que cobrava as contas do cartão. Esse negócio é demais! O que é demais? A devolução. É três vezes maior do que eu esperava. Foi assim que o MC Hammer se enrolou. Legal, agora a gente pode comprar tudo sem fazer nenhuma prestação. Você entendeu tudo. Espera, não tira o casaco. Por quê? Onde vamos? Compras! Nós vamos às compras! Quem diz que dinheiro não traz felicidade nunca viu a minha mãe com a devolução do imposto na mão. Demais! Minha mãe esperava uma reação positiva do meu pai. Não podemos pagar isso. Podemos sim. Usei a devolução do imposto de renda. Espera aí. Quando chegou? Há pouco tempo. Olha, Rochelle, eu tinha planos pra esse dinheiro. E não estava incluído gastar tudo num sofá. Mas acontece que veio o triplo do que a gente pensava que ia receber. O triplo? É! Então, a gente devia receber 600 dólares. Eu sei, eu sei. Foi por isso que eu usei uma parte pra cada um de nós. Eu paguei umas contas pra você, comprei um sofá grande pra mim e eu comprei cereais pros nossos filhos. Legal, cereais. Cuidado, vai estragar a gente. Ô, ô, vai aonde? Ah, eu vou me sentar, ué. Não vai, não. Sofá novo, regras novas. Nada de comer no meu sofá. Eu não quero nem sopa, nem salada, nem sanduíche, nem costela, nem cereais e nenhum tipo de chiclete também. Se caírem no sono, deixem os belos pezinhos nervosos no chão. Ponham uma toalha embaixo do rosto pra evitar que a baba pingue na almofada nova. Se forem sentar, não quero ninguém com canetas, lápis, marcadores, nada. Não é uma casa... Quando eu consegui sentar no sofá novo, ele já estava velho. Oi, amor. Por que não está sentado no sofá? Você leu a carta que chegou da receita? Li, e daí? Daí? Eles dizem que podem pedir o dinheiro de volta com juros em qualquer época, se for determinado que houve engano. Eles mandam essa carta pra todo mundo. Mas se eles quiserem o dinheiro de volta, de onde é que eu vou tirar? É mais fácil você ser atingido por um raio do que a receita é querer o dinheiro de volta. Estatisticamente, ela estava certa. E também... O que de pior pode acontecer? Busque a apreensão. Isso são as nossas coisas. Pai, levaram a TV. Eles levaram a minha peruca. Pai, estão levando a Tony. Cereais de marca são como droga pras crianças. E quando a Tony e o Drew abriram aquele pacote variado, ficaram doidos, pirados, maluquinhos. Drew, me dá isso. Não, fui eu que pedi o chocolate. Mãe, o Drew pegou meus chocolates. Eu quero os dois aqui agora. Estou me deixando louca por causa do cereal. O Drew pediu chocolates. Não interessa quem pediu o quê. É muito cedo pra tanta discussão. O Drew, dá o cereal pra sua irmã. Tá. Mas amanhã eu quero o Fruit Roops. Não, mãe. Olha só o meu que pedi. Olha, não força a barra que eu tomo esse negócio de você. Quem foi que comeu todo o syrup? Eu pedi esse syrup smacks. Foi o que eu pedi. Me dá, senão eu conto. Tony, você nem queria o Frost Flakes até eu ganhar. Você pode comer o Crazy Brand. Eu não vou comer o Crazy Brand, Tony. Para, vai espalhar tudo. Para. Dá isso aqui, droga. Estou cheia dessa briga por cereal. Todo dia. A vida é mais do que só cereal. Querem cereal? Então, comam essa porcaria. Comam essa porcaria. Bom slogan pra cereal. Posso ajudar? Eu tenho uma pergunta hipotética a fazer. Tá bom. Me diga uma coisa. Quais as chances da Receita pedir de volta a devolução que mandou? Hipoteticamente? Hipoteticamente. Isso raramente acontece. Sério? É, quase nunca. Quase? Muito raro. Raro como? É, é improvável. Quer dizer, levaria anos para descobrirem o engano e provavelmente nem descobririam. É provável? Que probabilidade? Gastou o dinheiro da devolução? Hipoteticamente? Sim. Não. Ótimo. Mas a minha esposa hipotética, sim. Ou... Ah, espera. O que? Bom, se você recebeu mais do que o normal, talvez não tenha sido avisado de um benefício. A Receita até recebe muito dinheiro por acidente, mas normalmente não dá dinheiro por acidente. Com certeza está tudo bem. Hipoteticamente. Com certeza? É possível. Talvez. Espero. Obrigado. Meu pai não era o único estressado por causa da devolução. Enquanto eu me ocupava dos meus problemas, meu pai tinha os problemas dele. Julius, a comida está ruim? Não, eu só estou sem fome. Para o meu pai desperdiçar comida, só podia significar uma coisa. O inferno deve ter congelado. Droga, que frio. Julius, o que foi? Eu não paro de me preocupar com a devolução. Eu tenho tido pesadelos onde o governo toma tudo o que temos e a gente acaba indo morar na rua. Não vai acontecer isso, amor. Aconteceu com o Red Fox. Como é que sabe? Porque eu não vou morar na rua. Todo mundo nessa casa pode ter dois empregos. Damos um jeito de devolver o dinheiro. É, eu podia fazer hora extra no doc. Tenho que ter dois empregos? Se quiser ficar aqui com nós dois e seus dois irmãos, tem que ter dois empregos. Posso ter um emprego só e ficar com o papai. Não brinca comigo, garota. Eu posso trabalhar como toureiro e ir entregando jornais. Eu não vou deixar você se matar por aí entregando jornais. Chris, você entrega os jornais. Drew, faz outra coisa também. Tá bom. Vocês fariam isso mesmo por mim? Sem pensar. Se a receita bater aqui, vamos estar prontos para eles, tá bom? Tá bom. Agora come. Naquela noite, minha família me mostrou o que era ter alguém apoiando a gente. E eu percebi que o Greg, não o Albert, sempre iria me apoiar.